E fala pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês uma coisa que todo mundo quer, né? Todo mundo quer, nossa, eu vou ter que ter aquela placa no YouTube, né? Mas hoje eu vou mostrar pra vocês o vídeo que vocês vão gostar. Hoje vai ser dois tuques como criar mais inscritos em 5 ou 10 minutos ou mais, entendeu? Hoje, mas antes disso, se inscreva-se agora aqui no canal, dá um conhecimento no seu celular sim. E a parte do retângulo, não se inscrever-se e a parte do sininho do vídeo de vocês pra você não ficar de fora, né? Pra você ter que ter um vídeo e fique bem dessa forma, se inscreva-se agora e vamos pra gente. Bom pessoal, vamos ver como ganhar mais inscritos, né? Vamos pro primeiro passo primeiro. Você vai colocar o que você vai fazer. Vai colocar o link, né? Da descrição do seu vídeo, né? Esse link, que tá, vai tá escrito assim. Não, clique aqui. Tem esse link. Não, clique aqui. Você, quando você coloca, as pessoas a pé. Quando as pessoas a pé, acabam se inscrevendo no seu canal. Mas elas não se arrepentem, se deixarem se inscrevendo no seu canal e ficarem inscritos nesse canal. Mas, o que é esse link? É o link aqui na descrição do seu canal, né? Isso pra olhar o seu vídeo, né? Ou seja, você vai tá dando um anotar aí pra as pessoas se inscreverem, pra se inscreverem no seu canal. Mas, gente, esse é só o primeiro passo. Tomara que vocês tenham anotado, porque agora eu vou dar um zoom aí. E vamos para o segundo passo. O segundo passo, assim, é pedir para as pessoas se inscreverem no seu canal, né? Mas, assim, você tem que falar para as pessoas se inscreverem no seu canal, antes do vídeo começar. Não é para pedir para as pessoas se inscreverem no seu canal. Pode se inscrever mesmo, né? É para falar para as pessoas se inscreverem. Mas, como assim, eu vou dar um exemplo de como as pessoas fazem, como as pessoas fazem. Olá, pessoal, o que fala é o Matheus. Eu não vou mais pedir aqui no canal. Se você não se inscrever agora, nunca vai ficar muito chateado, porque vai citar, né? Sei lá, nunca vai ficar muito chateado. Se você se inscrever agora, eu vou matar. Gente, tem gente que faz isso. Eu não quero ver, mas tem gente que faz isso. Nunca façam isso, porque, mesmo assim, as pessoas não vão se inscrever no seu canal. Como assim, não vão se inscrever. Então, vocês têm que fazer isso, assim. Gente, nunca façam isso. Porque as pessoas entram quando... Quando elas assistem esse vídeo, elas vão sair, né? Do vídeo e vão deixar de ser inscrito no seu canal. Eu não vou, gente. Algum dia eu fiz um vídeo. Vamos ver. Vamos ver. Só uma pessoa não deixa de ser inscrito no canal. Que triste. Mas agora, todos não se inscrever no canal. Ficamos felizes de ter um assinado. E eu peço muito obrigado. Tá bom? Eu falo muito obrigado pra vocês, né? Se inscrever no canal. Mas, nesse pessoal, eu fui só o primeiro grupo. Só o primeiro passo. Vamos para o segundo. O segundo passo é assim. Não. Já fomos no segundo parê. Desculpa. Já vamos no segundo passo. Mas, assim. Como a gente vai fazer isso? Como o vídeo fala para as pessoas escrevendo uma palavra? Vocês têm que fazer uma... Ou usar, né? Uma boa, você vê com ele. Fazer um sorrisinho lá. Hum, aquele sorrisinho. Ficar muito feliz. Porque as pessoas estão aqui a muito tempo. Poxa, assim. Esse menino é muito. Ou menina. Esse menino. Esse menino. É muito feliz. É muito. É muito feliz. Então, sempre faz aquele sorrisinho, gente. Fazer uma galera. Então, se der certo. Já se inscreve no canal, beleza? Mais isso, gente. Mas, como eu faço? Comecei com a senhora. Oi, pessoal. Quem fala é o comentário para fazer mais vídeo para você no canal. Mas, antes de começar o vídeo, se inscreva aqui embaixo. Dá um sorrisinho simples. Ou sei lá. Como eu fiz agora, né? Como eu fiz no vídeo. E você... E eu pede naquele retângulo. O arzinho, né? Naquela palavra. Se inscreva. Se inscreva-se. No canal. E vamos pro vídeo. Assim, gente. Então, espero que você esteja notado. Tá bom? Anote aí. Agora, vamos para o último. Mas, isso não é um passo. É um evento. Você, no final. Quando você acaba o vídeo. Você não pode falar assim. Vou pensar isso para você se eu gostar do tchau. E tem gente que fala assim, ó. Quando pessoas perguntam se eu gostar do tchau. E fica bem feliz, ó. Soisão, alegre, né? Sim. Vou pensar isso para vocês se eu gostar. Se eu gostar do tchau. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Faz o seu vídeo. Deixa o like. E se inscreva no canal. E ative o sininho. Para perder nenhum vídeo. Aqui no canal. Beleza? Parcelia. Bom, gente. Esses só foram os dois trucs. Mas, isso foi o vídeo. Vou pensar isso para vocês se gostar. Deixa o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Para se inscreva no vídeo. E ative o seu vídeo. E se inscreva no canal. E ative o sininho. Se inscreva sempre no sininho. Para perder nenhum vídeo. Bom, pessoal. Então, se vocês gostaram, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.